Ô, Sakamoto, contigo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, o que ele tá fazendo com isso? Ele sabe que existe um voto ideológico em São Paulo. Ele sabe que ele perdeu em São Paulo em 2022. O governador Tarcísio perdeu em São Paulo em 2022. Ou seja, perderam pra Lula, perderam pra Haddad. Eles ganharam no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Perderam, né? E o que acontece? Só que eles perderam, mas tiveram 40 e poucos por cento dos votos. Com esses 40 e poucos por cento dos votos, ele consegue eleger uma bancada ultraconservadora dentro da Câmara dos Vereadores. Ele não precisa eleger 100%. Ele pode passar e eleger muitos vereadores. E ele tá empregando, tá utilizando a imagem que tem o público que ele tem, o eleitor que ele tem na cidade de São Paulo, ultraconservador, para eleger uma bancada de vereadores. Que depois, em 2026, vai ser muito útil para essa bancada de vereadores ajudar a eleger uma bancada de deputados federais. Você tem essa relação direta. Prefeitos e vereadores eleitos agora, é por isso que deputados federais tentam ao máximo mandar emendas parlamentares para ajudar a reeleição de vereadores e prefeitos, porque lá na eleição de 2026, vereadores e prefeitos ajudam na reeleição desses deputados federais, ou na eleição de deputados federais. São base eleitoral importante. E é isso que ele tá fazendo. Ele tá plantando agora para colher em 2026. E nisso, tá sendo bastante esperto. Tá no discurso, é claro, tá atacando o Boulos. Ele tá fazendo um ataque direto ao Boulos, tá chamando que o Boulos não trabalha, etc e tal. A campanha do Boulos vive respondendo isso, o Boulos vive respondendo isso, dizendo que ele é professor, que não trabalha. O Bolsonaro, ele considera muitas vezes que professor é gente que não trabalha mesmo. Ele já deu muitas indiretas com relação a isso no governo dele. Então, ao que tudo indica, pelo discurso do Bolsonaro, quem é professor não trabalha. Ele volta a falar da questão do aborto, do direito ao aborto. E ele tá falando isso, porque ele sabe que tá falando com um público que o ama, que é aquele público ultraconservador que tá lá assistindo. Se ele falasse pro grosso da população nisso neste momento, ele ia levar na... Vamos lembrar que história é essa. Vamos lembrar que o Congresso Nacional tava tentando aprovar uma lei, discutindo uma lei que pode ser aprovada, em que proíbe aborto após a 22ª semana, mesmo em caso de estupro, mesmo em caso de risco de vida pra mãe, mesmo em caso de malformação do feto. Ou seja, uma pessoa estuprada que foi proibida pela família de fazer o aborto, que acontece um monte disso, principalmente quando o estuprador é o pai, é o tio, é o avô, né? Então, o que acontece? Quando lá na frente ela consegue se desvencilhar, aparece a barriga, às vezes é muito tarde. E aí o que acontece? Ah, hoje é dada a mulher, é garantida a mulher o direito à interrupção da gravidez, esse caso. Então o que acontece é que tem um pessoal, que é inclusive do grupo bolsonarista, que não quer, que quer proibir a mulher pra ter o filho do estuprador, da criança do filho do estuprador. E aí é o caos. Ele tá falando disso, né? Ele tá colocando isso na ponta. O que que acontece? Se ele falasse isso num comício regular do Nunes, no meio da Engabaú, ele ia levar tomate. Por quê? Porque achar que todo grupo, que tirando esse grupo mais conservador, mais ultraconservador, vai apoiar esse posicionamento, as pesquisas de opinião já mostraram que não apoiam. Ah, os evangélicos não apoiam, não são um grupo monolítico. Uma parte significativa não apoia isso. Ele tá falando pra aquele grupo dele, tá tentando voto pros vereadores dele. Só que a gente não, a gente vai ver isso se repetir nas eleições municipais? Vamos. Mas vai ser muito difícil de ver ele falando isso ao lado do Ricardo Nunes num grande comício, num comício gigantesco. Pelo contrário, o Nunes vai chamar o bolo de vagabundo nos debates, mas quando questionado essas questões de costumes, etc., ele vai botar um pé atrás porque ele sabe que vai perder voto se abraçar o Bolsonaro nesse nível de intimidade. É verdade. E aí